Eu não preciso transformar Pedras e pães para provar Que no deserto tu está Cuidando de mim Um lugar alto não me lança Só pra demonstrar o teu poder Não é preciso ver fenômeno pra crer Eu troco nossa comunhão Pelo prazer de conquistar Palácios, riquezas Como um deserto isso vai passar Por isso resistindo estou E quando a minha força se esgotar O teu anjo vai me alimentar E adorar é o que sustenta a mim De pé eu não vou Não vou perder a guerra De louvar em meio às tentações Mas que estratégia Posso não ver o amanhã Mas hoje sei Que esse deserto vai chegar a fim O Senhor está cuidando de mim O Senhor está cuidando de mim O Senhor está cuidando de mim Chegará o fim O Senhor está cuidando de mim Chegará o fim O Senhor está cuidando de mim O que é que os anjos vêm E nos fazem se prostar O que é que os anjos vêm E nos fazem cantar santo O que é que os anjos vêm se prostar O que é que os anjos vêm e os fazem cantar santo Santo, santo, Deus poderoso Santo, santo, Deus poderoso Não há outro igual, só tu és santo, santo Não há outro igual, só tu és santo, santo Sejam fãs da sua vida Puxa Ao vivo Ao vivo Eu não vi a esse mundo adorar outro rei Os leões estão fugindo sem parar Meu louvor incomodou Todos que são contra ti, ó Jeová Nada pode entregar o louvor do meu coração Os rojado Do palácio não quero não Vejo aqui como Daniel Com os olhos focados no céu Com o risco de morrer Pois o que importa é de obedecer Pois o que importa é de obedecer Minha adoração Minha adoração Exclusivo é O meu coração Vivo só pra ti Não abro Com o mão do céu Até diante da morte Prefiro ser fiel Não esquecer Não esquecer que esse é o mais novo CD Promocionar O que é o mais novo CD 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 Se tudo está difícil A multidão já lhe cansou Meu Deus nunca falha Nunca falhou A luta é muito grande Ela te fez perder a fé O meu Deus entrar na guerra Beleja por você Levante os teus olhos Vejo o sobrenatural Não tem promessa de Deus Vê se o mal Levante os teus olhos Vejo o sobrenatural Não tem promessa de Deus Vê se o mal Vê se o mal Não morrerei Enquanto a promessa não se cumprir Quem tem promessa de Deus Não morre não Não desiste não E tenha fé A fé de Abraão Não morrerei Enquanto a promessa não se cumprir Quem tem promessa de Deus Não morre não Não desiste não Tenha fé A fé de Abraão Se não está difícil A multidão já lhe cansou O Deus nunca falha Nunca falhou A luta é muito grande Ela te fez Perder a fé O meu Deus entrar na guerra Planeja por você Levante os teus olhos Vejo o sobrenatural Quem tem promessa de Deus, vê-se o mal Levante os teus olhos, veja o sobrenatural Quem tem promessa de Deus, vê-se o mal, vê-se o mal Eu morrerei, enquanto a promessa não se cumprir Quem tem promessa de Deus, não morre não, não desiste não Tenha fé, a fé de Abraão Eu morrerei, enquanto a promessa não se cumprir Quem tem promessa de Deus, não morre não, não desiste não Tenha fé, a fé de Abraão Só bater que eu vou abrir Pra você entrar Só bater que eu vou abrir Pra você entrar Eu já coloquei as minhas vertes brancas Estou só te esperando Vem, vamos dançar Maraná Maraná Eu já coloquei as minhas vertes brancas Estou só te esperando Vem, vamos dançar Maraná 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 Sem fogo Nos olhos Eu não imaginava Que era lindo assim Que era lindo assim Que era lindo assim Teu noivo esperado Eu abro a minha casa Pode morar aqui Pode morar aqui Não esquecemos que você é João Fernandes Fazendo a sequência da rocha gospel maravilhosa pra vocês São mais novo Cd promocional Cd promocional Novembro Tamo junto Tamo simbola Ao vivo Cd promocional Novembro 2022 Tamo junto Simbora, simbora Mais Perdi Mais Perdi Menos de mim Menos de mim Menos de mim Menos de mim Que ele cresça Que eu diminua Que ele apareça Que eu me constranja Com a sua glória De todo seu amor Infinita humildade Servo de todos os irmãos Que ele cresça Que ele cresça Que eu diminua Que ele apareça Que eu me constranja Com a sua glória Com a sua glória E todo seu amor Infinita humildade Cérebro De todos os irmãos Chama 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 Eu andava tão sozinho, eu me sentia em um beco sem saída Eu não queria um amigo que trouxesse alegria Mas eu encontrei Jesus, que por mim morreu na luz E provou o seu amor, e provou o seu amor E hoje eu sou livre, hoje sou feliz Jesus me salvou, no mundo das trevas me tirou E hoje eu sou livre, hoje sou feliz Jesus me salvou, no mundo das trevas me tirou João Fernandes, do Rio de Janeiro Choro dura uma noite, mas alegria Ela vem pela manhã, eu creio, eu creio O choro dura uma noite, mas alegria Ela vem pela manhã, eu creio, eu creio E ainda que a figueira não floresça E não haja fruto na vida E o produto da oliveira me dá Todavia eu me alegrarei Todavia eu me alegrarei Todavia eu me alegrarei Ainda que a figueira não floresça E não haja fruto na vida E o produto da oliveira me dá Todavia eu me alegrarei Todavia eu me alegrarei Todavia eu me alegrarei Choro dura uma noite, mas alegria Ela vem pela manhã, eu creio, eu creio Choro dura uma noite, mas alegria Ela vem pela manhã, eu creio, eu creio E ainda que a figueira não floresça E não haja fruto na vida E o produto da oliveira me dá Todavia eu me alegrarei 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 A pedido do meu amigo Diego Silva Fazendo sequência do pisadinho aqui rapidinho Vamos embora Não esquecendo que você é João Fernandes Nourinho Naviamento Seu mais novo CD, repertório novo Novembro de 2022 Vamos embora Não acabou Espalharam por aí E já terminou E que é o fim Mas não terminou Se enganou quem pensou Que a história foi Se erguiu Eu vou mostrar pra quem Acho que terminou Eu vou deixar pensar Que o projeto falhou Eu vou chegar depois Só pra impressionar Eu tô montando o meu contexto Porque eu quero impactar Eu já me aviso logo Não pense que vou ver Que a história acabou E que você perdeu Eu vou entrar no ambiente E que eu fiz de vida aí Não esquecendo que você é João Fernandes Querido Rafael O seu anjo não se deprimiu Eu vou ver O seu cantor do meu amigo Do meu Shipwool Do meu Shipwool E essa é a pedido Do meu amigo Diego Silva Tchau, tchau 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 Tchau